Bom, e nesse vídeo eu quero explicar o porquê das superstições, né? Será que tem fundamento? Faço ou não faço? Como é que é? Bater na madeira, não bate? E afinal, vem de onde isso e porquê? Se vale a pena a gente realmente ter essas superstições. Primeiro, um guarda-chuva dentro de casa dá azar. Realmente eu não acendo, eu tô com um aqui, hein? Esse aqui já é um pra fazer, pra gravar. Mas, na época dos faraóis, aqueles guarda-chuvas imensos que eles tinham, né? No reinado deles lá, no palácio, eram tão grandes que eles, quando abriam, sempre acontecia alguma desgraça. Ou machucava alguém, alguém tropeçava e etc. Daí é que veio essa história, que guarda-chuva dá azar. Eu, por essas e por aquelas, também acho que dá, então, sinceramente, eu não vou pagar pra ver. Uma escada. Por que que essa história de escada dentro de casa dá azar? Isso aí vem de um negócio desde 5 mil anos lá no Egito antes de Cristo. Na Inglaterra, todos os criminosos, obrigatoriamente, que iam ser mortos, tinham que passar embaixo de uma escada. Pra ir pra forca. Porque diz assim, o azar que ele teve na vida vai acabar de ter embaixo de uma escada. É daí que vem, que passar embaixo da escada dá azar. Eles faziam o camarada passar, olha que coisa, né? Embaixo da escada vai ser enforcado. E aí, ah, vai passar embaixo da escada, pode acontecer alguma coisa. Eu também não vou deixar a minha escadinha dentro de casa, não. Espelho. Sete anos de azar. Se quebra, não tem isso? Na Grécia Antiga, videntes viam a vida da pessoa no espelho. É bem legal, eu também vejo, não é tão fácil. É com água, é água perto do espelho, vela e o espelho. O que acontece? Nessa Grécia Antiga, os videntes, se eles olhassem pra pessoa, pro espelho, e olhassem pra água, e a água ficasse turva, a pessoa ia morrer. Por isso é que eles acham que você quebrar um espelho dá sete anos de azar. Porque é por conta dessa vidência da Grécia Antiga. E eu acredito. Quer dizer, pá, você estoura o espelho do nada. Eu acredito muito que o espelho tem almas por trás dele. Sal grosso. Derrubou sal, vai dar problema. Não tem essa? Ou então, jamais numa mesa uma pessoa fala, passa o sal. Você não passa que você perde amizade com ela. Pois é. Ah, 3.500 anos antes de Cristo, já os sumérios anulavam o azar que o sal poderia trazer. Fazendo o quê? Colocando uma pitadinha no ombro esquerdo. Então, minha filha, se você ver que a situação tá feia, você pega de manhã, põe uma pitadinha de sal no teu ombro esquerdo, como os sumérios faziam, e ó, vai embora. Tá? Pra eliminar todo o azar. Bacana essa do sal, hein? Bater, outra coisa, bater na madeira para evitar a decepção. Lá no antigo Egito, o problema era o seguinte. Pra pessoa não ter problemas de perda de tudo e de dinheiro, perda de situações financeiras e tudo, eles tinham um crucifixo de madeira. Todos tinham. E eles batiam no crucifixo de madeira três vezes, todos os dias, pra que tirasse o azar. Legal essa? Pois é, uma peste terrível aconteceu na Itália, no século VI d.C., com o Papa Gregório, foi a história do espirro. Por isso que toda vez que uma pessoa espirrar, você tem que falar, Deus abençoe, Deus abençoe. Porque naquela época, as pessoas tinham doença, e elas começaram a espirrar na Inglaterra naquela época, e transmitiram pestes e mais pestes através do espirro. Então ficou assim, espirrou, Deus te abençoe. Espirrou, Deus te abençoe. Fechadura em U traz boa sorte. Os gregos, na antiga Grécia, usavam o elemento ferro em forma de U. Eles achavam que a forma de U era a forma do sucesso, e o ferro trazia o sucesso pra pendurar na porta. Eu acho sensacional, porque o elemento ferro é fortíssimo, é de Marte, e Marte traz realmente o quê? Vontade, poder. Então tem que ter mesmo uma ferradura. Gato preto dá azar, da onde veio isso? Se pros egípcios, sempre trouxe boa sorte. Rei Charles, no século XVII, tinha um gato preto que ele amava como se fosse gente na Inglaterra. Ele amava. Pois bem, o gato morreu. No dia seguinte, ele foi preso e morto como traidor. Então ficou isso, morreu o gato, morreu o gato preto do homem, ele foi morto, foi preso e foi assassinado. Por isso que tem essa lenda do gato. Bem legal isso, hein, gente? Pra gente entender, né? Poxa, por que um gato preto vai me dar azar? É uma lenda? Vem de onde isso? Outra coisa que a gente precisa tomar um certo cuidado é assim. Ter de convidados 13 pessoas à mesa. Essa lenda é mitologia nórdica. Eram 12 deuses que iam jantar. Aí apareceu uma deusa que não foi convidada de nome Laki. É Laki. Ela era bicão. Pois bem, minha filha, ela sentou na mesa. Todos os 13 brigaram. Aí vem a lenda do número 13 da azar. A última ceia tinha 12, mas Jesus, 13. Sexta-feira 13, rei Felipe da França, no século XIV, traiu, numa sexta 13, os cavaleiros templários. E Jesus, né? Na sexta-feira 13, com a Santa Ceia e o que aconteceu com Jesus. Então, por isso é que a gente tem, vem lá, lá da antiga mitologia nórdica, o que é que sexta-feira 13 dá azar. Legal, né? Pelo menos agora, você vai ter a superstição, mas sabendo de onde vem, sabe? É pra isso que eu fiz esse vídeo. Você continua com a tua superstição, pelo amor de Deus, não vou cortar nada. Mas pelo menos você sabe de onde vem. Espero que vocês tenham gostado. Oi, pessoal. Vocês estão gostando do conteúdo das coisas que eu coloco no YouTube? Pois então, gente, se inscrevam no meu canal, dê um like aqui, ó. E me sigam também no Instagram, no Facebook, porque eu tô lá todos os dias pondo coisas novas pra vocês, tá bom? Um beijo. Tchau. 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 Tchau.